É meus amigos palmeirense, deixa a sua opinião aí sobre tudo que você ouviu dessa entrevista meus amigos palmeirense e agora chegou o momento da gente ouvir o áudio do torcedor palmeirense aqui no canal Verdão Campeão junto com o canal Verdão Campeão Reac, então se inscreva no canal Verdão Campeão Reac e no canal Verdão Campeão, o canal é um só meus amigos palmeirense do torcedor palmeirense que tem voz e vez, meus amigos, e o primeiro áudio de hoje é o grande amigo José Luiz o grande José Luiz, vamos ouvir Boa noite meu grande amigo Jean, tudo bem? Que é o José Luiz de Carapicuíba, então Jean, estou passando para falar do nosso Palmeiras domingo tem o nosso Palmeiras direto do Allianz Parque, Palmeiras e Mulambada e vamos buscar a vitória, né? Jogo passado, jogamos mal perdendo de 1x0, mas agora é hora de recuperar esses três pontos em casa e tem que o time entrar em campo focado e todo momento buscar o gol e nós buscar a vitória pode ser de 1x0, 2x0, 2x1, tem que nós ganhar, é obrigação do Palmeiras ganhar esse jogo dentro de casa também acho Verdade Se Deus quiser A diretoria está de parabéns, entendeu? O Breno logo foi embora para o Fortaleza, né? Que ele seja feliz lá, o ciclo dele já acabou e é assim mesmo Ele foi um bom jogador quando passou para o Palmeiras logo no começo, ele fez o gol do título da Libertadores e agora é outro ciclo e que ele seja feliz lá no Fortaleza Eu espero isso aí E é isso aí meu amigo, eu mando um abraço especialmente para você, para sua esposa Juliana Vidal Para a nossa torcedora Raiz Marinalva, para o nosso amigo Vanderlei Inácio Para o nosso amigo Sebastião de Maringá, para o nosso amigo José Massa Para o nosso amigo Suda, para o nosso amigo Sandrinho e para o nosso amigo Rubem José É nós, estamos juntos, quem tem mais tem 12 e quem não tem que correr atrás E avante palestra Avante palestra meu amigo José Luiz Um grande abraço para você meu amigo palmeirense Estamos juntos e é nós Eu concordo com você, é obrigação o Palmeiras ganhar do Flamengo amanhã aqui no Allianz Parque Por que eu falo obrigação? Como é que o Palmeiras faz tanto tempo aí que não ganha do Flamengo aqui na nossa casa? Por isso que tem que acabar isso logo amanhã Temos que ganhar essa partida, independente se os caras tem um time bom ou não Tem que ganhar essa partida E eu concordo aí com o amigo José Luiz É obrigação ganhar amanhã Meus amigos palmeirense E o Felipe Anderson a gente viu aí já no programa de hoje Informações aí muito boa do Felipe Anderson Meu amigo José Luiz Grande abraço meu amigo palmeirense Estamos juntos e é nós Vamos para o próximo áudio É o amigo Vanilson Vamos ouvir Boa noite, boa noite meu amigo Jean Agora sim, agora o Palmeiras está começando a ser Se equilibrar Que a Leila agora está começando Se soltar Ela está começando a alegar a torcida palmeirense É desse jeito mesmo Contratar jogador para nós ir lá e buscar o título E ganhar o Mundial 2025 Vamos lá tia Leila, vamos lá e contratar Se Deus quiser Agora vamos atrás do Gabigol e daquele outro lá E vamos para cima e vamos contratar para nós ganhar o Mundial 2025 É amigo Jean, domingo Nós vamos estourar a paca 2x1 Palmeiras, 2x1 Palmeiras, 2x1 Show Quero muito, sou muito fã de você Quero muito ganhar essa camisa Para mim Ver se eu faço o leilão dela Para eu poder construir meu barraco E terminar meu barraco Quero muito ganhar essa camisa Sou muito palmeirense, sou muito fã seu Queria muito ganhar essa camisa Para mim conseguir Lirar ela para mim construir meu barraco E terminar Construir meu barraco Quem tem 11 tem mais Quem não tem quanto atrás É o Vanilson de Alagoaí na Tocantins Valeu meu amigo Vanilson de Tocantins Um grande abraço para você Meu amigo palmeirense Tamo junto e é nóis Leila Pereira aí contratando jogadores de qualidade A gente fica até meio assim Rapaz, será que isso é verdade? Mas é verdade E que venha mais jogadores daqui Até o Mundial de 2025 Meu amigo Vanilson aí Que a gente possa ficar mais forte ainda Para esse Mundial de Clube Que vai ser espetacular E sobre o jogo amanhã 2x1 Tomara meu amigo Vanilson Que seja 2x1 aí 1x0 Eu quero é vencer Eu quero é quebrar esse tabu Eu quero somar os três pontinhos amanhã Tirar a invencibilidade do Flamengo Será espetacular Meus amigos palmeirense Tomara que você possa sim ganhar essa camisa Meu amigo Vanilson aí E que possa lhe ajudar muito aí Ajudando aí na construção da sua casa Meu amigo palmeirense Tamo junto e é nóis Vamos lá para o próximo áudio É o amigo Davi Vamos ouvir Aí bom dia Jean Tudo bem? Eu Davi da Piraca Tá bom? Nas Cacimba Cacimba 2 Eu sou palmeirense também Vamos lá para o público Tudo bem com você aí Jean? Tudo bem? Hoje é nóis hein? Aí nóis é nóis Nóis é nóis mesmo Hoje vamos secar os 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 Bambi Tá certo? Valeu Manda um bem para todo mundo aí Dos palmeirense É o Davi Valeu meu amigo Davi Seja muito bem-vindo aqui no canal Verdão Campeão Mandando seu primeiro áudio aqui Eu fico muito feliz Quando chega novos torcedores Aqui no canal Verdão Campeão Grande abraço meu amigo Davi Que você possa mandar outros áudios aqui Para a gente poder aí agradecer A sua participação novamente Meu amigo Davi Tamo junto e é nóis Grande abraço meu amigo palmeirense Vamos palmeiras ganhar amanhã Se Deus quiser Vamos lá para o próximo áudio É o amigo Guilherme De São Luís de Maranhão Vamos ouvir Aê Jean Bom dia Aliás né? Todos nós palmeirenses né? Aqui é Guilherme de São Luís de Maranhão Do bairro do Soimar Palmeiras de coração Coração verde Vem significa esperança É isso aí Meu palpite Para o jogo De domingo Quatro horas da tarde Vai ser dois a um para o Verdão Vai ser um gol de Hendrick E um gol de Rafael Veiga Se Deus quiser O Palmeiras vai sair do primeiro tempo de Hendrick E o segundo tempo do Palmeiras O segundo gol do Palmeiras vai ser no segundo tempo de Rafael Veiga Bom Esse é meu palpite Para o jogo Aqui é Guilherme de São Luís de Maranhão Tá bom? Esse é meu palpite Ali era botar uma escalação nova né? Mas É Como eu digo Ali só ficou um pouquinho assim diferente Se o Rafael se matar machucado Ou sei lá O que aconteceu com ele Mas Ele devia estar ali no lugar de Richerio Rios Porque se o Rafael faz diferença ali com o Anibol Moreno no meio de campo Ainda mais que o Felipe Anderson Está aí né Porque Hendrick Saindo um ataque para mim O Felipe Anderson Eu ficava assim Dudu de lado Felipe Anderson do outro O ataque fraco Lopes Meio de campo Rafael Veiga E lateral Piqueires E Mike E a zaga com o Gustavo Gomes E Murilo E o goleiro Werder Esse que é uma alteração O Hendrick sai do Palmeiras né? Mas meu palpite é esse Dois a um para o Palmeiras domingo E falo as ameaças Vamos acabar com esse tabular Tá bom? Fui Tchau Abraço Valeu meu amigo Guilherme Um grande abraço para você aí E para toda a galera de São Luís De Maranhão Que torce para o nosso grandioso Palmeiras Tamo junto E é nós Meu amigo palmeirense Vamos sim Se Deus quiser quebrar esse tabu Ganhar essa partida Dois a um Aí estou vendo muitos torcedores de Palmeiras Colocando aí dois a um para o Palmeiras Então tomara que seja isso mesmo hein Um gol aí como você falou Do Hendrick E do Rafael Veiga Seria espetacular né? Palmeiras e Flamengo Tem que ter gol do Veiga né? Que o Veiga é o pai do Flamengo Então Veiga Vamos fazer gol amanhã Pelo amor de Deus aí Que a gente possa ganhar essa partida Meu amigo Guilherme Tamo junto E é nós Que você possa mandar mais áudio Aqui no canal Verdão Campeão Como outros torcedores palmeirense também Então galera palmeirense Vire apoiador do canal Ajuda aí o canal Verdão Campeão E venha ganhar essa camisa Que logo logo Chega o dia do sorteio De mais um sorteio E você Vai ficar de fora mesmo Vai perder a oportunidade De ganhar uma camisa oficial Então Apoie o canal Verdão Campeão E venha ganhar essa camisa Meus amigos palmeirense Um ótimo sabadão Para vocês Deixa o seu like Comenta aí bastante Que ajuda muito Meus amigos palmeirense Tamo junto É nóis Fica com Deus E avante Palestra